Após vencer câncer, Beto Barbosa passa mal em show e o que ouve dos médicos preocupa. Cantor Beto Barbosa preocupou os milhares de fãs que tem espalhado pelo Brasil. No sábado, 11, o artista realizou um show na cidade de João Pessoa, capital da Paraíba. O show de Beto Barbosa duraria duas horas e ele cantaria os seus grandes sucessos para uma plateia com vontade de rebolar aos sons de lambada. Antes da primeira hora do show, porém, Beto Barbosa sentiu-se mal e pediu a compreensão de todos por ter que interromper o show antes do horário previsto. A informação foi divulgada pela colunista Fábio Oliveira, do jornal O Dia. Após passar mal, Beto Barbosa foi encaminhado a um hospital da capital para a Habana. O hospital, o artista ouviu que alguém como ele, sempre bem disposto, não gosta de ouvir, terá que ficar de repouso nos próximos dias. Esta foi a recomendação médica para Beto Barbosa. Nas redes sociais, circula um vídeo de 30 segundos que mostra o artista informando a plateia que está passando mal e que terá que interromper o show. A plateia parece entender a situação do músico. Beto Barbosa venceu o câncer. O cantor Beto Barbosa realizou uma cirurgia para a retirada da bexiga em 2019. Antes disso, ele havia passado por algumas sessões de quimioterapia por causa de um câncer. A doença havia sido descoberta no ano anterior. Antes disso, Beto Barbosa passou por um tratamento de infecção urinária sem saber que, na verdade, estava com câncer. Depois de estar curado, Beto Barbosa usou as redes sociais para anunciar a grande notícia e deixou seus fãs muito alegres com a notícia.